Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso quadro Sorriso Perfeito. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto de extrema importância. Qual é a relação de saúde bucal com o coronavírus 19? Como todos sabemos, uma das principais portas de entrada para o vírus é a cavidade oral, pois acabamos colocando a mão dentro da boca, passa essa mão na superfície e entra em contato. E um estudo recente realizado pela USP, o que eles descobriram? Que na boca, se a gente consegue fazer uma correta higienização, nós conseguimos prevenir a forma mais crítica da doença, que é a pneumonia por aspiração. O que é isso? Muita gente tem o Covid, mas acaba tendo sintomas mais leves. Este estudo realizado pela USP, ele fala que há fortíssimas evidências científicas que a bactéria que está localizada, tanto na língua como na região dos dentes mais atrás, que estão mais em contato com a garganta, esse biofilme, essa bactéria que está ali, se a gente a respira, pode levar à forma mais grave, que é a pneumonia, no caso do corona. Então, o que eu falo para vocês? Qual é a importância disso tudo? Se a gente conseguir uma correta higienização da boca, nós poderemos estar minimizando o efeito dessa doença no nosso sistema geral. Fabiana, quais são esses cuidados que nós devemos ter? Primeiramente, a escolha da escova dental. Essa escova dental, ela precisa ser macia, ela precisa ser pequena, tá certo? E a higiene precisa ser feita de um modo correto. Não adianta fazer uma escovação com muita força. Não é a força que vai promover a retirada dessa placa bacteriana. É, na verdade, a técnica que está sendo utilizada. Outra coisa, de quanto em quanto tempo tem que ser trocada essa escova e como fazer a higiene dessa escova. Aí está uma coisa muito importante. A escova precisa ser trocada a cada três meses. E a higiene dessa escova, principalmente nesse tempo de pandemia. Vocês podem deixá-la tanto em bebida, no enxaguatório bucal, ou fazer uma borrifação com clorexidina 0,12%, que é comprado em qualquer farmácia de manipulação. E se tiver qualquer sintoma de gripe, terminou, jogue a escova fora. Descarte, porque essa escova pode levar a uma reinfecção. E quais são os cuidados principais, então, nesse tempo de corona? Higienização da língua. Utilizar, de preferência, os higienizadores linguais, geralmente vendidos no supermercado. Por quê? Eles são melhores que a escova. A escova dental, ela, se for muito dura, e a pessoa escovar essa língua com muita força, ela pode provocar microfissuras e aumentar a chance da bactéria ficar aderida nessa língua e promover também essa aspiração das bactérias, levando à pneumonia. Então, vai escovar a língua? Tá com escova? Escovar, gente, mas escovar de maneira correta, devagar, sem muita força e sempre de trás pra frente. E nunca de frente pra trás, porque a gente quer tirar as bactérias que estão próximas da garganta e levar para fora. E muito cuidado nas regiões dos molares. Os molares também é um local de mais difícil higienização, então é muito importante remover a placa desses locais. Tempo de pandemia. A gente tá falando, novamente, pra atendimentos de urgência e emergência nos consultórios. Então, pessoal, tá com dor? Não deixe de procurar o dentista, porque é importante pra gente prevenir essas formas mais graves da doença. E esse foi mais um quadro do Sorriso Perfeito. Eu espero vocês na semana que vem. E qualquer dúvida, estamos à disposição pra poder esclarecê-los. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho